Honda Comstar, com certeza a moto que você procura, você vai encontrar com o melhor preço, apoio WebMotors e Santander Financiamentos. Vamos de oferta? Olha só, tem aqui a NXR 160 Bros, R$ 20.960, uma entrada de 20%, mais 48 vezes de R$ 642,60. Tem aqui, ó, XRE 190, R$ 22.570, dá uma entrada de 20% e mais 48 vezes de R$ 681,9. Bom, né? Olha aqui do lado, gente, CRF 1100 Africa Twin Adventure, R$ 107 mil. Gostou? Vem ver de perto e vem aproveitar, que é uma motaça, né, gente? Tem uma semi-nova também pra você. Essa daqui é a Bró 160 2021 por R$ 18 mil, entrada de 20% e mais 48 vezes de R$ 560. E tem a CB 650 2021 por R$ 51.200. Você dá uma entrada de 50%, mais 48 vezes de R$ 828,20. Aqui na Rua Pamplona, R$ 1.072, tem o WhatsApp também pra tirar as dúvidas. Aproveite, é ronda constar.